Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, a menina em Menezes chega na pousada. Vamos acompanhar aí o vídeo? Agora sim! Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, Gordênis, paraíso! Tô aqui no Hotel Encontro das Águas, que nos recebeu muitíssimo bem. Vai ser nosso ponte, porque vamos passear muito hoje, mostrar tudo pra vocês. Mostrar um pouquinho aqui desse lugar incrível, incrível que é Maragogi. Tô louca pra ver as pessoas naturais, o povo aqui é muito receptivo, o coração chega, abraça, beija. Gosto muito, gosto desse calor, gosto bastante. E é isso, vou postar tudo pra vocês e vocês acompanharem essa maravilha que é este lugar. Hoje amanheceu com uma chuva braba, muito, choveu muito, muito, tipo uma tempestade. Mas o sol já abriu, já tá tudo lindo, já tá tudo maravilhoso. Porque aqui não tem chuva não, tem chuva não. Chove um pouquinho, para, já sol. E é isso, partiu o rolê, vamos embora, porque aqui o rolê é brabo, vocês sabem. Mineirão tá bom. Beijo, essas gostosas. Olha, porque eu sou dessas, viu? A gente acorda na salada de fruta com o leite comechado. Olha, sai até pouquinho pra gente dosar, não colocar tanto, mas tô aqui meia hora. Meu Deus, que delícia. Já estou vendo toda a proporcida, consideravelmente no look delicado, nosso conselho de quadriciclo. Mas antes passamos aqui, que foi ponte de encontro com o quadriciclo, aqui na Praia de Gravatá, gente. Como aqui é lindo. Ó, aqui não tem ninguém. A tranquilidade que aqui é na... Aqui no Beach Club. Então, vou tomar um cafezinho aqui. Cafezinho, não, a gente tomei café, né? Vamos comer alguma coisinha, só beliscar, tomar uma água de coco e partir o passeio. Mas olha a paz, gente, olha que delícia. Gente, olha que fofo. Ponte do amor, gente, olha isso. Aquela, ponte do amor e tô só, né? Não sei se amor é o que eu quero no momento. Ó, céus. Ó, se te ver aqui em Maragogi, a galera do quadriciclo São José, isso aqui, ó. Super exótico. Porque se não for pra empinar, se não for pra fazer um negócio diferente, a gente nem faz, né? Bota aquele lá que você... Olha que paradisíaco, gente, esse lugar. E aí, pessoal, gostaram? Deixei aí nos comentários. Agora eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.